360 graus. Alvos do governo Bolsonaro, as universidades federais sofrem golpe mais duro do que serem taxadas de laboratórios do narcotráfico e ambientes de probiscuidade. De acordo com o painel do orçamento federal, as instituições receberão em 2021 R$ 2,5 bilhões. Esse valor é praticamente o mesmo que o orçamento de 17 anos atrás com os valores atualizados pelo IPCA. No entanto, naquele momento eram 574 mil alunos e 51 instituições. Atualmente, são 69 universidades e 1,3 milhão de estudantes. Por isso, as instituições já falam em interrupção das atividades a partir de julho. Com o orçamento muito baixo, alunos mais pobres perdem a ajuda que os garante nas universidades. Pesquisas são interrompidas e, agora que as universidades estão no limite, conta de água, de luz e de limpeza podem não ser pagas. Eu diria a você que essa destituição de Wilson Santiago não me surpreendeu em função, justamente, de ele não ter cumprido a orientação. O Wilson Santiago, Marconi, não é tido como da base do governo federal? Sim, mas aí é que está. Ele descumpriu uma orientação partidária que era uma orientação do Palácio do Planalto também. E qual era a orientação? Havia um projeto dentro da Comissão de Constituição e Justiça que determina que os ministros dos tribunais superiores possam sofrer impeachment. Ou seja, aquela história desagradou, entra com o projeto de impeachment, com o pedido de impeachment, e aí é votado isso e aquilo outro e acaba tornando também o judiciário um palanque, digamos assim, de impeachment. Porque se esse projeto tivesse passado, na realidade, você iria acompanhar o mesmo processo, o mesmo procedimento que é feito com o presidente da República. O senhor está conosco, está na linha, doutor Geraldo Medeiros. Sim, está na linha. Sim, está. Então pode ir. Doutor Geraldo Medeiros, programa 360 graus, o senhor está ao vivo aqui no programa. Doutor Geraldo, o Hospital das Clínicas em Campina Grande colapsou 100% e agora? Qual o procedimento agora? Doutor Geraldo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da 100.5. Boa tarde, Jota Filho, a todos da bancada. O hospital tem os leitos de UTI, 60 leitos de UTI totalmente ocupados. Ainda restam leitos nas enfermarias e na unidade de decisão clínica, que é a UTC, onde os pacientes com quadros moderados, eles ficam. Ainda existem vagas no hospital municipal, o hospital teve o primeiro, mas a ocupação total de 60 leitos de UTI já inicia uma fase de preocupação, desde que a segunda macro região está com alta propagação do vírus, não só em Campina Grande, mas em Esperança e vários outros municípios e com vizinhos. Isso retrata aquilo que a gente vem já dizendo à população. A pandemia não acabou, as pessoas precisam entender a importância do uso da máscara continuamente e também os meios de prevenção, o álcool em gel, a lavagem das mãos. E hoje, sexta-feira, as pessoas têm que se convencer que não é para ir para festas, para shows, para bares, restaurantes. E sim, nesse momento, a menor probabilidade de você se contaminar é você ficar em casa sempre que possível. Doutor Geraldo, Décio Alcântara, Campina Grande vai exatamente no sentido contrário da grande João Pessoa e até do sertão. Enquanto em João Pessoa nós temos uma redução significativa da ocupação dos leitos, uma desaceleração da infecção no sertão também, Campina Grande vai na marcha contrária. Isso estaria acontecendo por causa da postura negacionista do prefeito Bruno Cunha Lima, por causa da metodologia, da política de saúde adotada pelo prefeito Bruno Cunha Lima, que segue mais nessa linha do presidente Jair Bolsonaro? Bom, nesse momento, na vigência de uma pandemia, as ações e as manifestações dos gestores, dos formadores de opinião perante os cidadãos dos seus municípios têm uma importância fundamental. se as pessoas não valorizam os meios de prevenção e o aspecto de tornar um São João com o público presente, uma ideia do Ministério do Turismo, Neste momento, além de abertura de shows e de espaços públicos com shows, é claro que essas medidas se tornam propícias à contaminação das pessoas, à propagação do vírus. E por isso que as manifestações e as ações dos gestores e dos formadores de opinião, elas são essenciais, neste momento, para convencimento e conscientização da população no sentido do risco que representa você participar de espaços públicos com aglomerações. Eu acho até que, até em função de ter problemas com a justiça, seria interessante para o Wilson Santiago ter um judiciário enfraquecido. Mas o que fez com que ele se posicionasse dessa forma, a maioria se posicionasse dessa forma, é que o projeto de lei não seria, vamos dizer, numa linguagem jurídica, ou remédio legal constitucional para instituir essa fragilidade no judiciário. Seria, de fato, uma proposta de emenda à Constituição, que segue um rito diferenciado, que tem que envolver mais parlamentares na votação. Então, acertou aí o Wilson Santiago, só não acertou em ter como liderança, em ter tido como liderança o Roberto Jefferson, que, para mim, encarna em osso, carne e podridão tudo pior que existe na política nacional. A CPI da Covid está de recesso nesta sexta-feira 7 e somente retorna às atividades na próxima terça-feira 11, com a oitiva do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Ainda na próxima semana, serão ouvidos o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, representantes da Pfizer, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Requerimentos aprovados pela CPI nesta quinta-feira 6, visam o consórcio Nordeste, solicitando movimentações bancárias, lixa de servidores, contratos e explicações sobre compras frustradas de 750 respiradores. A CPI também aprovou o pedido para que o Tribunal de Contas da União faça auditoria sobre repasses federais para estados, capitais e grandes cidades, solicitadas também informações sobre gastos com pandemia às secretarias estaduais e municipais de saúde. A CPI aprovou o pedido de acesso a todas as reuniões do Planalto sobre o Covid-19, desde o início da pandemia. Boa tarde, 10. Boa tarde, Paraíba. Estava aqui, tive que parar aqui até o almoço para lhe atender, para mostrar o tamanho da influência que você tem. Viu, meu amigo e cremeita? Eu só ligo de supetão. Rapaz, você é figura. Vamos lá. Olha, o deputado Wilson Santiago é um homem que tem serviço prestado na Paraíba. Eu quero falar, único e exclusivamente, da atividade parlamentar dele, dos resultados eleitorais que ele tem e, sobretudo, do que ele entrega à Paraíba desde que ele é deputado. Então, eu quero dizer o seguinte, que ele é uma pessoa que somaria, pelo bem da Paraíba, pelo trabalho que ele tem desempenhado, e eu o convidei após saber que o PTB tinha... Eu pretendo tirar a legenda dele. O PTB passa pelo momento muito complicado, acho que até de falta de identidade. E o Wilson, além de ser uma amiga, é um deputado muito querido. Então, fiz o convite a ele e a minha casa está à disposição dele. Se eu não vou aceitar ou não, aí é com ele. 13h58, vamos ficando por aqui. Feliz Dia das Mães a todas as mães. E agora, a todas as mães dos nossos ouvintes. A todas as mães, ouvintes, feliz Dia das Mães. 13h58, um abraço. 17h, estaremos aqui de volta com informações. Tchau, viu? 360 graus.